Boa tarde, pessoal! Fala pra eles, o que a gente veio fazer aqui hoje, Fê? A gente foi pescar e brincar. É, a gente vai pescar um pouquinho, né? A varinha tá aqui, ó. Trouxe só outra light, mas eu vim mesmo pra passear com a neném. Qual o nome da neném? Aleninha. Ai, gente, não dá nada mesmo. Bom, a gente... Eu recebi esse cara aqui, Amazônia, e não aguentei deixar ele parado lá. O caiaque foi feito pra estar na água, cara. Não foi feito pra ficar em casa pegando poeira, não, né, filha? O que você fala pro pessoal aqui? Nada. Não, vai falar assim, ó, gente, daqui a pouco a gente filma mais. Falou, gente, daqui a pouco a gente grava mais. Isso. Até mais. Aí, Alana pedalando. Fica aqui perto, hein? Oló, oló. Pera aí, devagar. Devagar. Ó, gente, é bem rasinho, tá? Não se preocupa não que ela tá sem coleto, mas é bem rasinho. Nossa, é, tá na rio. Porque eu não ia deixar você ir pro fundo, né? Vai, pula aí. Ah, gente, não tem ninguém. Olha que lugar lindo. E aí, gostou de pedalar? Sim. Qual que é esse caiaque? Fala assim, é Torque Amazônia. Torque Amazônia. Isso. Vamos, vou parar de filmar aqui pra gente mergulhar. E aí, filha, você gostou desse passeio? Sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu mostrar o lugar. Tá garuando um pouco, né, filha? Tá um pouco de frio. Aham. Hoje foi, o que que a gente fez hoje? Brincamos, mergulhamos, né? É. E por que que a gente tá indo embora? A gente tá com frio, pessoal. E tá chovendo, então a gente tá indo embora. Então tá bom, vou dar. Tchau pra vocês. Tchau, obrigado. Pode falar. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.